Núcleo Data, uma loja que está gravando pela primeira vez no Shop Tour e você que está querendo comprar uma máquina, o Edgar estava me dizendo o seguinte, que as pessoas que compram aqui ficam tão satisfeitas que indicam para outras pessoas. Então a maioria das pessoas que estão comprando hoje aqui é por indicação. Nós temos hoje, nas nossas vendas, a gente tem avaliado, e a maioria das vendas tem surgido a partir de indicação, porque clientes bem atendidos acabam indicando outros clientes e a gente já está incomodando muita gente grande no mercado. É uma empresa jovem, mas que está atendendo melhor e com um equipamento de excelente qualidade. É, o pós-venda é muito importante na loja de comprar a sua máquina. Vamos falar então do Pentium 3 550, que você falou que está com um preço muito bom. Ok, eu tenho um Pentium 3 para vocês, 32 de RAM, HD de 10.2, fax model de 56, kit multimídia de 52X, e você tem uma vantagem, um monitor LED de 15. Essa máquina para vocês, do Shop Tour, 1459, 1459. Esse é o preço à vista, se eu quiser pagar com nada de entrada... Nada de entrada, mais 24 com o banco e a gente está brigando para ter as melhores taxas para vocês. K6. Um K6, a gente tem uma máquina excelente, um K6 500, HD de 17.2, fax model, 8 MB de vídeo, a gente tem kit multimídia nessa máquina, monitor LED também de 15 por R$ 1,599 à vista. R$ 1,599 à vista ou então 0 mais 24 com o banco. Aí, facilitou para você, né? Agora, olha, qualquer outra máquina, outra configuração, pode vir para cá também. Fala um outro K6, esse que é o preço. Esse é o preço, não tem igual. Se você pensar, não tem igual. É um K6 500, monitor de 14, a mesma configuração, também 32 de RAM. Essa máquina está saindo para vocês, 1209. E tem uma senha, para quem ligar, se você não quer cliente do Shop Tour... Vai ganhar... Vai ganhar o estabilizador. Estabilizador. Todo o Shop Tour ganha o estabilizador. Muito bom, olha outras máquinas aqui para você, eles têm um laboratório próprio também. O Tiagão, manda um beijo agora, Tiagão, ele estava louco para mandar um beijo para quem está em casa. Cadê? Nunca ia mandar um beijo, nem um sorriso. Ficou com vergonha. Não. É aqui no Núcleo Data, então, que você vai comprar a sua máquina e vai poder indicar também para outras pessoas que quiserem comprar. Isso é muito legal, tá? Tem o teleatendimento. Liga para a gente. 32374523. Liga para cá, o melhor negócio de informação. Ou então pode vir também, aqui na Rua Augusta, facinho de chegar, número 1039. Núcleo Data é o nome da lógica.